Ele tem uma equipe de organização das suas manhaneiras. Quando ele foi prefeito da Cidade do México em 2006, todos os dias, às seis da manhã, ele dava uma entrevista de imprensa. Quando ele entrou à presidência, ele fez isso também. Religiosamente, todos os dias, ele dá uma entrevista de às vezes três ou três horas e meia. Então, o que acontece nesse país? O governo pauta o debate. Não é o governo. Lopes Obrador pauta o debate. Todo mundo tem que saber e sabe o que aconteceu na manhaneira e isso vai reger as discussões, vai reger, em termos gerais, a ação da oposição. E é impossível lutar contra essa máquina. Por quê? Porque as pessoas comuns e correntes escutam a manhaneira. A manhaneira passa na televisão e passa também nos rádios. Em algumas rádios, ela é todo o tempo... Agora, eles fazem uns cortes, porque é muito difícil escutar tudo isso. Além do que ele tem uma voz pausada, difícil de aguentar para alguns. Outros acham o máximo. Mas, enfim, fazem agora uns spots, passam isso na televisão. Então, imagine você conseguir pautar o debate. A gente, no Brasil, não consegue pautar nada. A esquerda é pautada pela direita, pelo bolsonarismo. O governo não tem um setor, uma secretaria de comunicação decente. Isso eu posso falar que eu acho indignante ao cúmulo. Um dos grandes calcanhares de Aquiles desse governo é a secretaria de comunicação. E aqui não. Aqui funciona azeitadamente, como dizem por aqui. Tudo perfeitamente. E aí